A gente tem cinco conteúdos na educação física, cinco grandes conteúdos. Um deles é o esporte, o outro é jogo, o outro são as lutas, as danças e a ginástica. Falei cinco já? E existe intersecção entre eles, né? Então, futebol, por exemplo, é jogo e é esporte. Então, tudo que envolve essas possibilidades de manifestação, a gente dá um jeito de estudar e de intervir. Isso tá bastante relacionado com saúde, com certeza, tá relacionado com bem-estar, é relacionado com política. Com educação. Com educação. Com educação. Então, os usos são os mais variados possíveis, né? A gente é bem incentivado na graduação a abandonar um pouco a ideia de que, ah, esporte é tal coisa por si só. Porque as possibilidades são muitas, né? Então, considerar o esporte intrinsecamente educativo pode ser um erro, né? Dependendo do ambiente e como o esporte é experienciado e é fomentado. Então, se o esporte vai ser saúde, se o jogo vai ser saúde, se ele vai ser educação, se ele vai ser, seja lá o que for, vai depender muito dos atores. É, que não são só apenas os profissionais, né? Envolvidos, mas os praticantes. Contexto ambiental. Vamos dizer, todo o entorno vai influenciar bastante. Mas a questão da saúde, eu acredito, principalmente nesse tempo de pandemia, talvez seja o que está mais em alta, assim. Pensar como é que a gente pode contribuir para a promoção da saúde. Obrigado. Obrigado.